Tudo bom, pessoal? Tudo bom? Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal do YouTube, o Beio Ricardo Criança Adulta. Só coisa tem pra falar com quem está com a comunidade de Mamangapi, Paraíba, Mamangapi, Paraíba, Brasil. Homem e mulher de bem. Não fique com raiva não, que eu vou falar. Eu sou contra bater em criança, sou contra bater de criança, da tapa, sou contra bater de chinelo. Eu tenho um adesivo desse sem, eu sou contra bater nas crianças, xingar as crianças. Se você xingar as crianças, você está xingando a comunidade, em primeiro lugar você está xingando Jesus. Eu sou contra bater nas crianças, de tapa, de chinela, e aí a mais dizer palavrão. Eu sou contra a educação, não é assim. Tem, tem, tem a lei, a lei de aprovar o Brasil, a lei da palmadinha. Mas, isso é, eu digo assim, a lei da palmadinha, assim ó, trocar assim ó, e não assim ó, vai pra cá. Tá, quando é assim, trocar assim ó, como trocar assim, normal na cabeça. Tá entendendo se os pais, se os irmãs, agora a lei, agora a lei tem regra, a lei da palmadinha. Não é aquela palavra, aquela palmadinha assim não, vai pra cá. Não, não, o limite, pra tudo tem um limite. Não se esqueça de, não se esqueça de escrever aqui no meu canal, Obeiro Ricardo Criança Dura. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, o que você achou desse vídeo. Sou o menino especial da FUNADE. Meu juiz é de criança, minha amiga de criança. Graças a Deus, não sou doido, não sou. Sou o queirinho das crianças. O queirinho Rei Davi. Graças a Deus, porque é doido, doido raso de erro, doido come feze. Sabe o que é feze, né? Feze, é aquela palavra de conversa com M, E, R, D, A. Já sabe o que é, né? Eu não quero, não quero trocar o nome aqui, abordar o nome aqui. Por respeito, por respeito, a comunidade. Por respeito, o homem mundo é de bem. Mandar um abraço para as crianças. Um abraço para Raul Gil. É, Rodrigo Faro, da Record. O programa de Rei Ano, do SBT. Excesso por Tioli, do Bíblio Negal, do SBT. O SBT fez 40 anos. 40 anos. Meu sonho é ganhar 950 milhões de reais. Porque, Ricardo, para ajudar a família, ajudar o próximo, ajudar as crianças, a comunidade. Homem de bem, mulher de bens. Tá entendendo? Então, gente, se inscreva no meu canal. Ou, meu, Ricardo, criança, se inscreva no canal. Deixe seu comentário. Por quê? Para não dar problema no YouTube, na plataforma. E outra, e outra, xingamento, palavra de baixo canal, na plataforma, o YouTube não gosta. O YouTube não gosta. Tem que respeitar a comunidade. Tem que ter respeito. Quem está assistindo aqui, cola comigo. Muito bem. Tudo vai pelo respeito. Pelo respeito e aconselhação. E antes de achar as crianças, eu vou botar a chupeta. Tá bom? A Lua foi encontrada em Mare, na África. E as câmeras usadas pelos astronautas para registrar os momentos no espaço. Digo, T1, T1. Digo, T1, stand by, T1. Agora é curioso a gente imaginar que um celular como esse, moderno que a gente tem hoje, ele tem uma capacidade de processamento que não é sem o direito maior Ô Deus, eu sou contra bater nas crianças, bater de chinela na espera Tem a nele da criança, tá vendo aqui, presta atenção, vou mostrar para você Aqui ó, 18 de maio 2000, não, 18 de maio né, direito internacional do combate, a exploração sexual quando a criança, faça bonífico, diz que sem E aqui é o governador Ricardo Gotim Então gente, a minha resenha é de respeito, mas quando eu quero falar a verdade, eu falo, eu sou assim Desculpa a impressão, é, eu amo, eu amo o Youtube, não, o Youtube não, eu amo fazer meus vídeos, para publicar na plataforma Então gente, vamos respeitar as crianças, ter respeito para as crianças, porque Jesus está voltando, no dia do arrebatamento, muitas crianças vão desaparecer Eu sou o queiminho das crianças, não só o queiminho da páscoa, mas o queiminho das crianças Jeová é Deus, nosso Deus Então, irmão Jaco, irmão Dayana, já sabe já né, como o Ricardo gosta de criança, de verdade mesmo Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não gosto de, eu não gosto de criança, não só porque eu estou falando aquilo, eu gosto de verdade mesmo Eu sou o tio de quase criança, sou muito paciente, agrito de criança, ok? O queiminho da primeira competição que tomou gosto de vez É alto rendimento mesmo, é uma preparação, é suor derramada, é sonho lançado né, desejo de chegar lá, achei maravilhoso Jani se tornou penta campeã para a Panamericana no tênis de mesa e disputou duas Paralimpíadas, Pequim e Londres Por meio desse caminho, dessas partidas e competições, precisou enfrentar um adversário duríssimo Tanto eu como a minha mãe, a gente descobriu um câncer de mão, a minha mãe descobriu primeiro O tratamento é muito agressivo né, e a gente passou uma fase muito difícil, perdi minha mãe pelo câncer de mão E eu consegui recuperar, e quando eu consegui recuperar, eu voltei de novo pro esporte Voltou sim, mas pra outro esporte, o tiro com arco, que tinha uma rotina de treinos mais adequada para o tratamento dela Um tiro lá, outro aqui, outro aqui, e uma foi assim, eu nunca esqueci, uma bem pertinho do amarelo Esse esporte que eu vou fazer, e aí desse lado eu não farei mais